Ai, é que o arreu? Ai, é que o arreu? Deixando-se a nater. É que o arreu? É que o arreu? É que o arreu? E aí Não é só o Naomi Ah! Ah! Não é pior! Ah! Ah! Vai cair no pai Não é pior! Maimi Humanas Maimi Humanas Porque isso vai por aí Porque isso vai por aí Maimi Humanas và ele grades para operar Mas Reagan disse que eu sirvi E o meu parceiro Mai 순간 Consumer Porque isso vai por aí MaiMai Oi 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 Oi